Vem comigo aprender a fazer uma torta de bacalhau na frigideira deliciosa, fácil de se fazer e muito rápido. Pra isso, em uma panela, refogue o alho e a cebola no azeite. Coloque o colorau, o peixe de sua preferência, que é que eu tô usando o bacalhau, junto com tomate e farinha. Coloque a água e deixe ferver até reduzir. Finalize com azeitonas, requeijão, salsinha e reserve. Cozinha as batatas junto com o dente de alho e tempere com sal, pimenta do reino e salsinha. Amasse até ficar um purê bem lisinho, viu? Coloque o purê em uma frigideira untada com bastante manteiga, o recheio, tomate picado e feche com o restante do purê. Agora é só levar pro fogo por 7 minutinhos ou então as bordas ficarem bem douradas. Com o auxílio de outra frigideira bem untada, vire e repita o mesmo processo. E tá aí uma torta de bacalhau deliciosa. Ó, e eu tenho certeza que eu fiz a sua boquinha aí, ó, virar um brejo.